E aí, e aí, DJ Goodock, o bravo da putaria DJ Goodock, o que vai, o que vai, o que vai é que vai, o que vai, o que vai , o que vai, o que vai, o que vai xa, fã, fã, isso aqui O DJ aqui do baile faz geral perder 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 O DJ aqui do baile faz geral perder